Os pacientes já receberam atendimento médico, estão em isolamento domiciliar e seguem monitorados pela Vigilância em Saúde de Aparecida de Goiânia. Eles receberam orientações sobre a necessidade de evitar contato com outras pessoas, já que a transmissão da baríola do macaco pode acontecer com o toque nas lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. O que deve ter acontecido com os dois homens de 33 e 34 anos infectados durante uma viagem para outros estados. O local provável de infecção foi fora do estado de Goiás, em locais onde a gente tem a transmissão comunitária, a transmissão sustentada. Então, por isso que a gente chama de casos importados. Elas viajaram e, ao retornarem para o estado de Goiás, apresentaram sintomas e ele entrou como caso suspeito. Coletamos material e o resultado chegou, falando que são casos confirmados. O período de incubação do vírus é geralmente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias. A baríola dos macacos pode causar a morte, mas o risco é baixo. A taxa de mortalidade entre os pacientes está entre 1 e 10% dos casos. A infecção geralmente começa com sintomas parecidos com os da gripe, como febre e dores musculares. Depois disso, começam a aparecer lesões na pele, do rosto e do corpo todo. Essas bolhas são doloridas e cheias de líquidos. Com um tratamento adequado, a maioria das pessoas se recupera, sem complicações, entre 2 a 4 semanas. Agora, Flúvia, o risco de contaminação é grande, então? Pelo que a gente tem visto, a chance de transmissão é menor que a Covid. Porque, primeiro, ela se dá principalmente pelas lesões da pele. Então, precisa ter contato pele com pele ou com objetos onde essa pessoa, com essa lesão, encostou. E a pessoa, ela percebe que ela pode estar doente por causa dessas lesões. Diferente de Covid, que às vezes a pessoa tem a Covid e nem sabia, ou acha que é um rispeado. Essas lesões, elas são... é o principal sintoma. É o que realmente caracteriza a possibilidade dessa pessoa estar com baríola. Então, diante disso, a pessoa acaba se isolando. E ela é orientada a ficar em isolamento. Porque, enquanto a pessoa estiver com essas lesões, né, em forma de vesícula, né, ou aquela bolinha, ela pode estar transmitindo. E ela pode sair do isolamento quando essas lesões estiverem cicatrizadas, estiverem secas. A Secretaria Estadual de Saúde está em alerta para o surgimento de novos casos. E um protocolo de atendimento está pronto para ser aplicado em caso de um possível surto. Essas estratégias, elas já vêm sendo trabalhadas, né, desde o começo de junho, quando a gente teve os primeiros relatos de casos no Brasil. Inclusive, já tem um protocolo pronto, já tem redes de referência, caso precise de hospitalização. Já tem uma rede estadual já definida. Nós fizemos capacitação, começamos capacitação com profissionais de saúde no dia 20 de junho, preparando esses profissionais em relação ao manejo clínico para saber como diagnosticar, como tratar. Então, em relação à prevenção, é a orientação mesmo, é a divulgação. As pessoas saberem o que é a doença e como se transmite, e assim, como se previne. É isso que a gente tem feito agora, nos últimos dias, com cards, material para redes sociais, inclusive. É isso que a gente tem feito agora, nos últimos dias, com a gente tem feito agora, nos últimos dias. A gente tem feito agora, nos últimos dias, com a gente tem feito agora, nos últimos dias.